No domínio de segurança, o comando da PNTL do município de Dili está a investigar um policial que terá acusado de pedir dinheiro a um infrator de código de estradas. O comando PNTL de Dili recebeu uma queixa sobre o envolvimento de um elemento da polícia da unidade de trânsito na cobrança ilegal. O comandante de trânsito de Dili, o inspetor Domingos Gama, orientou já o Departamento da Justiça para dar início ao processo de investigação. Segundo Domingos Gama, se for provado, este deve ser sancionado, já que o comprimento estraga a imagem da instituição. Admitiu, no entanto, que a polícia de trânsito é autorizada para depender as viaturas imotrizadas que violam as regras e procedem à aplicação de coimas. O inspetor Domingos Gama pede igualmente aos que é aqueçoso, que apresente a identidade de um policial que terá acusado de fazer a cobrança. João Aníbal Raimundo da Conceição, RTTL Apoio Apoio